Sexta dia de música aqui no VG, hoje a gente recebe com muita alegria, com muito gosto aqui o cantor valadarense Jean Versus, esse é fera viu, você vai gostar viu Nike É, ele canta gospel há mais de 20 anos, já gravou 3 CDs e participou de vários eventos e festivais né Quem vai apresentar completamente detalhes da carreira e trajetória do Jean Versus é ele, que também canta muito viu É, Miguel Brás, bom, bom no mundo Ô Miguel, esse aí eu conheço, esse é fera Pois bem Nico, a nossa sexta-feira já está abençoada e vai ficar mais abençoada ainda O fim de semana agora com música gospel, mas aqui só fazendo o comentário do seu comentário tá Eu não canto muito bem não, não canto muito bem não, mas às vezes eu arrisco viu E claro pra gente agitar o balanço geral, eu já vou pedir o Jean Versus pra cantar pra gente Boa tarde, boa tarde, boa tarde, vamos cantar um pouquinho né, vamos lá É um prazer muito grande estar aqui E dizer também que o Nico também, além de ser um bom apresentador, ele é um bom instrumentista tá, pra quem não sabe Ele é um ótimo instrumentista aí Sabe o que faço, vigia os meus passos aonde eu for Os meus conceitos e os meus defeitos, sabe Senhor Olho no espelho, vejo tua forma em mim Subo a escada, ando na calçada e lá está Como não vê a glória de Deus Você se afasta dele e ele nunca te diz adeus Não Pra que sofrer, pra que chorar, por que dizer assim não dá Pra que fingir que está tão bem, se lá no fundo não está Ah Pra que sofrer, pra que chorar, por que dizer assim não dá, pra que fingir que está tão bem, se lá no fundo não está Já é mais uma vez, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral 20 anos de estrada, fala um pouquinho pra gente, né, como que começou o interesse pela música gospel O interesse pela música gospel começou depois de eu conhecer um pouco da palavra de Jesus, né, de Cristo Conhecer Ele, me apaixonar por Ele E desde então a gente começou a cantar, tocar na igreja E foi crescendo, né, esse amor pela palavra cantada, né O gospel é o mais assim dito, né, que a gente conhece mais, né, a música cristã E desde então, desde a minha conversão, mais de 20 anos Nós estamos aí cantando, né, nas igrejas, cantando em eventos Aqui na cidade, fora da cidade, fora do país E enquanto Deus nos dê essa oportunidade, né, de poder falar sobre o amor dEle, da palavra dEle Nós estaremos aí, sempre cantando, sempre o adorando Vamos pra mais uma música? Bora, vamos lá O que me prometeu Parece estar tão longe Longe, longe Continuo a esperar Mas cansado eu estou O pensar somente em mim É o que move o mundo Hoje e sempre O mal não é tão ruim Quando não afeta a mim E assim O homem vai morrendo E assim O homem deixa de viver Mas eu não perco a esperança De rir Poder sorrir mais uma vez Vou sorrir Vou sorrir Vou sorrir mais uma vez Vou sorrir Vou sorrir Vou sorrir Vou sorrir Vou sorrir mais uma vez Vou sorrir e esquecer De tudo o que me faz sofrer Vou sorrir Vou sorrir Vou sorrir Vou sorrir Vou sorrir Mais uma vez Nico e o Jean estava falando com a gente que todas as músicas são autorais Ele tem CD gravado e as músicas também ultrapassaram fronteiras Não é isso Jean? É A gente já começou aqui em Valadares E já chegamos a cantar em outros países Portugal e Europa ali E já fizemos canções lá também Arrisquei cantar espanhol também Então só não vou cantar aqui hoje Para deixar ninguém com inveja Do meu espanhol tão bem cantado Mas é muito bom saber que Deus tem abrido as portas Para outros países Para a gente poder anunciar aquilo que Ele nos deu Que Ele plantou no nosso coração Jean, de que forma que as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho? Olha só, a gente tem as plataformas Tem algumas músicas minhas que já se encontram no Spotify O canal do YouTube Que sempre que eu lanço, crio alguma música Estou na minha casa, no meu quarto, ali na cama, no sofá Quando eu vejo que Deus me dá uma inspiração Já gravo ali E já jogo no canal Facebook, Instagram E sempre com essa nomenclatura Jean versus com VH E vamos cantar mais? Vamos lá, vamos cantar mais uma Não vou pensar no amanhã Nem vou lembrar o que eu já fiz O meu passado apagou E o meu futuro entrego a Ti E se o cordeiro me faltar Deus proverá É só ter fé E confiar Se no deserto eu sofrer Deus me dará Forças pra poder vencer Se eu for lutar Luto por Ti E quando eu vencer Venço em Ti E se eu sofrer Me lembrarei De um lugar Esperando por mim O erro O erro O ruim O que me deu Devolvo a Ti Em oferta de amor E em tudo Sempre irei dizer Bendito é o nome do Senhor E se o cordeiro me faltar Deus proverá Deus proverá É só ter fé E confiar E confiar Se no deserto eu sofrer Deus me dará Forças pra poder vencer Se eu for lutar Luto por Ti E quando eu vencer Venço em Ti E se eu sofrer Me lembrarei De um lugar Esperando por mim Tudo o que sou Entrego a Ti O meu amor Todo a Ti Não temerei O que há de vir Pois no controle Está o meu Deus O erro Muito bom, Jean É claro, Nico A gente vai continuar Com mais música aqui Mas antes Eu quero me despedir De você Despedir de quem está Em casa Acompanhando a gente O Balanço Geral Dessa sexta-feira Terminando com música Ao Jean também Eu quero agradecer Pela participação Aqui conosco E claro A gente vai de mais música Sonzeira Jean Esse é fera Quem sabe em breve A gente faz um pianinho Pra ele aí Em alguma igreja dessa A gente vai se encontrar Jean versus Deixa eu despedir Da turma de casa O Jean vai continuar Cantando pra gente ali Quero agradecer Sua companhia Você que esteve com a gente Segunda, terça, quarta Quinta e sexta-feira Logo mais o Saulo Bernardo Chega pra comandar O MG Record Seis e cinquenta e cinco Excelente fim de semana Com a benção de Deus Sobre a sua vida Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Olha o Jean aí Fazem tantas festas E o principal Não está Longe está Com mil desesquecidos Ele estava lá Tu és o Deus Que exalta Aqueles que são tão pequenos Tu és o Deus Quem destacar Aqueles que o mundo Insiste em não ver É 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 Amém.